Boa tarde, eu sou a Renata Schiavo, eu sou professora na Columbia University Nova York e também fundadora da Health Equity Initiative, que é uma associação que se cuida de equidade em saúde. Eu quero celebrar com vocês o Dia Internacional da Mulher na Ciência, eu acho muito importante, especialmente para todas as meninas que têm talento na ciência, eu quero vocês continuar com os seus estudos, eu sei que às vezes tem muitos desafios e também eu tive muitos desafios porque não foi criado uma classe social muito rica, mas continuei nos estudos, foi muito grata, sou muito grata a todos os mentores, mulheres e homens, professores, pais, amigos, que me encorajaram a continuar. Uma mensagem muito importante na Internacional das Mulheres é continuar a dar apoio, a criar sistemas de apoio para as meninas, para continuar estudos em ciência e também pensar em uma carreira nessa ciência.